Salve, salve rapaziada de anime se pega a visão do bagulho, manda link do seu aí pra mim ó Pecadelas parte, Rian Real cria suete e Menor M.E. Guerra Sem Fim, produção The Hit Vamos ver como é que tá o bagulho, salve no canal do Pecadelas Ó, atenção porque cantores famosos de punk e de rap são investigados pela polícia por envolvimento com crime organizado Olha Marcão, a lista é grande, viu, de MCs, pelo menos são 10 MCs que estão sendo investigados Se fosse dos policiais que estão envolvendo crime organizado, então a lista seria bem maior Essa é mais uma Na moral Pecadelas É o cria Oi, na laje onde eu moro, nós avistamos o pistão e os criá que tá de parafalo Onde eu nas pinça já desperto olhares de todo mundo e os alemão passam mal Foi aqui que a bala voou E aqui na onde mora velho sonhador Eu sei que sou mais um vencedor e graças a Deus ele abençoou Quem pode acabar com a guerra não quer que a guerra acabe E aqui fui presa pra justiça e liberdade Que Deus tenha meus amigos que ficaram na saudade É porque o crime não é o crime Atividade, aí se ouve a sirene Muita de um lobo nós segue na frente Subindo o balão pra fazer nossa mente Onde nós passa o perfume e exato Tem varada, nada jogando na cara O Crião, dono de roupa e portão Aquelas crocâncias, nós é o trem bar Agora é a minha mente, é o fumo entorpecente A dor que ninguém sente, nós daqui viveu Vários tão na frente, que nem olha pra gente Olha agora pra essa porra, quem que manda aqui sou eu É o nome do morro da comunidade Aonde eu sou cria, exemplo é humildade Várias chiquezas, maior liberdade Dinheiro é papel, vem com facilidade E se hoje tem baile, deixa eu marolar Na cintura, uma glock, no ombro, uma cá Várias que passam, joga na minha cara Gato, isso é momento, depois vai passar Aonde eu vim? Já vi policial se corromper Já vi amigo inocente morrer Me diz o porquê de tudo isso aqui Tanta dificuldade de crescer Quantos de nós vai precisar morrer Pra acabar com a guerra e o sol nascer Quem pode acabar com a guerra não quer que a guerra acabe Deus cria que foi preso é uma justiça e liberdade Que Deus tenha meus amigos que ficaram na saudade Realidade e disciplina pra chegar em qualquer lugar Cansado de ser cobrado por covarde do sistema Que só quer sugar o estado, que só quer trazer problema Olha aí tudo fechado e o povo na miséria Só mais um desempregado enquanto esverbe tá de férias Só eles podem trazer a paz Só eles tem a solução Mas não quer que a guerra acabe Não impõe nenhuma decisão Só eles podem trazer a paz Só eles tem uma solução Mas vivemos num país de baixa vontade e alta corrupção Já virou refrão dos falsos profetas Estenderam a mão Fizeram promessas sem contradição Só fizeram merda E continua no controle do estado Tá virando festa dos engravatados Devolvendo auxílio meu que foi roubado E pras famílias A gasolina tá mais em conta que a compra no mercado E continua E continua E continua Meu nome é Deus Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Deus cria que foi preso É mais justiça e liberdade Que Deus tenha meus amigos Que ficaram na saudade É a verdade de se pira Pra chegar no lugar Eles podem trazer a paz Aqui no jacaré Mas não quer que a guerra acabe Nossa! A morte passando. Cê é louco. É foda. Cê é louco. Gastaram no som. Caralho, ó. Macitaram. Pega a visão, rapaziada. Instrumental bolado. Sincero instrumental. Refrão. Aulas. Sarnio no refrão. Tirou onda. Versando mandou muito. Pecadelas. Macetou. Rian Real Cria. Mandou bem. Versando também. Macetou. Sweat. Macetou nos versos. Caralho. Uma voz diferente assim. Menos brincalhão. Deu nem pra reconhecer quase. Mas tirou onda nos versos. Macetou. Menor MR. Não tava ligado. Mas aí. Cê é louco. Passou o som. Nossa senhora. Macetou no bagulho. Guerra sem fim. O clipe inteiro é só reportagem. Tá ligado? Tem os cortes dos takes deles. O resto dos takes é só reportagem. Só de bagulho real que tá acontecendo aí. Tá ligado? E só bagulho cabuloso. Que porra. Tem que mudar, rapaziada. Tá foda, rapaziada. Bagulho tá doido. Cê é louco. Som da hora. Clipe da hora. Instrumental da hora. Máximo respeito. Tirou onda no bagulho. Rapaziada. Vejam só uma vez que vocês acharam que tamo junto misturado. Fé em Deus na criança da favela. Comenta aí qual são vocês que querem react. E é nóis familiar. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa receita de bolo de churros. Que além de fácil, rápido, barato, é muito gostoso. Tchau, tchau.